Olá pessoal, eu sou a Nassara Oliveira, sou aromaterapeuta, apaixonada pelos óleos essenciais. E uma curiosa, tem uma coisa que há muito tempo eu queria saber, que era a quantidade de erva, de planta, que era necessário para a gente ter uma gotinha de óleo essencial. Claro, a gente tem aquelas referências da quantidade de planta que é necessário para a gente fazer um litro do óleo essencial. Tudo bem, mas e uma gotinha? O quanto a gente tem de plantinha naquela gota? Eu acho muito legal a gente ter essa referência, principalmente porque aqui na minha casa a gente tem se aventurado bastante no uso culinário dos óleos essenciais. Então quando a gente vai aromatizar um prato, às vezes a gente não sabe o quanto daquela erva, o quanto daquela planta realmente tem naquela gotinha. A gente não sabe se põe uma gota, se põe duas gotas. Então eu resolvi fazer esse teste para ilustrar, para ficar mais claro visualmente para a gente, para a gente reconhecer a quantidade de planta que tem ali e saber que muitas vezes uma gota de óleo essencial já é muito, porque a gente tem uma concentração muito grande da planta. Para mim foi muito legal fazer esse teste, eu espero que seja uma super contribuição para vocês, que possa sanar algumas dúvidas e curiosidades e terão mais pela frente, mas vamos assistir esses e depois vocês me deixem os comentários aqui, me falando sobre como foi para vocês, o que vocês perceberam, se vocês tinham ideia, se quiserem deixar a dica de mais alguns vídeos para eu gravar, de algumas outras ervas, plantas, enfim, o que vocês tiverem curiosidade que vá contribuir, porque eu acho que realmente isso traz muita percepção para a gente da real potência da aromaterapia, da real potência de cada plantinha, quando a gente vai utilizar, seja num creme, num óleo, através da inalação, ou na culinária, na aromatização de um prato, na ingestão, assim a gente fica com isso mais claro e a gente tem uma chance muito maior de sucesso. O óleo essencial de hortelã-pimenta é extraído a partir da destilação das folhas do hortelã-pimenta, e para fazer um litro desse óleo é necessário aproximadamente 80 quilos das folhas. Então, em uma gota de hortelã-pimenta, a gente tem aproximadamente 4 gramas das folhas de hortelã-pimenta. O óleo essencial de manjericão é obtido através da destilação a vapor das folhas. Para fazer um litro desse óleo essencial, são necessários aproximadamente 250 quilos de manjericão. Em uma gota do óleo essencial, nós vamos ter o equivalente a 12,5 gramas de manjericão. O óleo essencial de orégano é obtido através da destilação a vapor das folhas. Para fazer um litro desse óleo essencial, são necessários aproximadamente 200 quilos de folhas de orégano. Em uma gotinha do óleo essencial, a gente vai ter o equivalente a 10 gramas de orégano. O óleo essencial de alecrim é obtido através da destilação a vapor das folhas. E para fazer um litro desse óleo essencial, são necessários aproximadamente 100 quilos da folha de alecrim. Em uma gotinha do óleo essencial, nós vamos ter aproximadamente 5 gramas de folhas de alecrim. O óleo essencial de erva doce é obtido através da destilação das sementes picadas. Para fazer um litro desse óleo essencial, são necessários aproximadamente 60 quilos de sementes de erva doce. Em uma gotinha do óleo essencial, nós vamos ter o equivalente a 3 gramas de erva doce. Outra referência legal que nós podemos ter em relação às sementes da erva doce, é que 3 gramas vai ser aproximadamente 2 colheres de sobremesa dessas que nós temos em casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi super divertido fazer ele. Apesar de que muitas vezes a minha balança me sacaneava. Vocês viram ali quando eu fiz do manjericão, que ficou 13 gramas, porque a minha balança não tem. O 12,5 gramas, então ficou 13. Mas é para vocês terem uma ideia. É um vídeo bem caseiro. É um vídeo que eu quis ver, quis fazer para mim e quis compartilhar com vocês. Porque eu acredito que vai ser uma contribuição na vida de todo mundo ter essa referência. Então agora, quando vocês forem utilizar, seja através da inalação, da aplicação tópica ou da ingestão, algum óleo essencial, vocês têm essas referências. E isso vai tornar a vida de vocês mais fácil. Porque vocês vão ter a noção da quantidade de plantinha que tem naquela concentração que vocês estão utilizando ali. Que vocês façam as sinergias de vocês, que vocês usem aromaterapia, que vocês se conectem com a possibilidade dos óleos essenciais. Porque assim como eu sou uma apaixonada, eu quero muito que vocês também sejam. Porque é um recurso incrível que a gente tem para tratar o nosso corpo físico, o nosso emocional, a nossa saúde. E trazer qualidade de vida para o nosso ser. Um beijo e até logo!